Música Fala Manauara, oportunidade de ouro pra você que busca um imóvel residencial ou comercial com localização privilegiada. Casa com dois dormitórios, podendo ser ampliado a construção, os cômodos, tem até uma parte de piscina na área de trás. Casa com dois acessos, o primeiro acesso, vamos considerar essa aqui, a frente do imóvel, e o segundo acesso, na parte de trás, que é onde você põe a garagem, a vaga de garagem, inclusive a coberta. O imóvel tem uma localização super privilegiada, bairro Parque 10, conjunto Eudorado, de frente para aproximadamente dois ou três condomínios. Olha, ali nós temos Guarita, para esse lado tem Guarita, e lá ao fundo tem Guarita também. A localização é muito boa, a Praça do Caranguejo é conhecida, né? Praça do Caranguejo está logo aqui, dobrando a esquina. E agora é o seguinte, aqui nós temos o acesso, esta parte ela é mais elevada, porém, lá atrás é retinho. Então o carro, ou você que tem aí uma pessoa idosa em casa, acessa tranquilamente. Bom, dentro do imóvel, o espaço de estar, espaço de jantar, a cozinha, vamos lá, vamos conhecer logo internamente. Atualmente, com o banheiro, o imóvel está desocupado, tem o boxe aqui, faz um tempinho. Então, para cá, dois dormitórios, que bacana, dois dormitórios amplos, com os modulados cedro, então vai durar bastante. Obviamente, fica a critério aí, a sua adaptação, a sua modificação no imóvel. Segundo dormitório também amplo, com os armários, todo no cedro, madeira. Chega comigo, que o imóvel conta com um terreno de 113 metros quadrados de terreno, área construída 128. Ele é quase todo construído. Olha, a área da cozinha, aqui fica a critério da sua personalização, área de serviço, você mudar aqui, talvez, a parte do revertimento, e atrás o quintal. Olha aí que maravilha. Ainda a opção da piscina, esta área não é coberta, está dando um total de 128 construído, porque tem essa escada caracol, e você tem também o acesso lá em cima. Vamos já já subir lá, para a gente conhecer a opção da vaga de garagem, ou, se você precisar de duas vagas, elimina a piscina e põe mais uma vaga. Mais dois tanques aqui de serviço. Vamos lá, vamos conhecer aqui em cima, para poder a gente finalizar o vídeo ali atrás. Chega aí, Felipe. Pode vir andando assim mesmo. Olha, aqui em cima, a casa com laje. Aqui você pode fazer, ampliar para dormitórios, refazer o teto. Então, a localização é muito boa, né? Estou até balançado aí, no investimento. Muito bom esse investimento. Com acesso para duas ruas, a primeira e a segunda. E aqui em cima ainda tem um banheiro de quebra. Se você for além, faz uma suíte master aqui em cima, com varanda, com closet. E agora, bora descer. Vamos bora descer, para a gente ver o segundo acesso. O segundo acesso do imóvel. Muito cuidado aí com a escada. O botão pode virar eletrônico. Está precisando de manutenção. E aí, a gente vara na segunda rua. Olha, a Praça do Caranguejo lá, não é nem perto, nem longe. Para não ter aí, nenhum tipo de incômodo. A frente. Então, aqui é o acesso da vaga. Aí, você tem mais uma vista da outra rua, que são as torres dos prédios. Trazendo mais segurança, né? Para você que vai residir. Para você que vai comprar para montar o seu escritório, consultório. Sua empresa, não é isso? Então, essa é uma oportunidade. Residencial, comercial. Terreno muito bom. Localização super privilegiada. Está até passando um carro aqui. Apesar de não ficar lá na principal, mas eu estou vendo um fluxo bom aqui de veículos. Beleza? Para você que trabalha com home office, não perca essa oportunidade. Ou você que quer residir em uma localização muito boa. Dá para ir a pé para o shopping. Dá para ir a pé para o shopping. Amazonas é um imóvel super localizado, bem valorizado. Aqui você chega e dá um tapa aqui de ouro nesse imóvel. Pinta, muda revertimento, dá outra cara. Você já consegue até estar revendendo o imóvel conosco. Não é? Chega aí e faz esse investimento. Inverte aí um dinheirinho e já põe para vender de novo. É isso aí. É assim que funciona o mercado imobiliário. Você compra, refaz, reforma e revende lá na frente. Usa, passa um ano, dois anos. Fica aí a dica, né? Fechou? Valeu? Para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Forte abraço! Tchau, tchau!